Música Sediado em Sorocaba, o Sheffler Música é um projeto direcionado à música clássica de câmara. São 11 anos de temporadas de concertos com atividades gratuitas, incluindo apresentações com os maiores músicos clássicos brasileiros, as oficinas Como Ouvir Música Clássica, concertos para crianças, ensaios abertos para os deficientes auditivos e palestras com convidados especialistas em música clássica. O projeto foi possível graças ao irrestrito apoio da empresa alemã Sheffler, estabelecida em Sorocaba há mais de 60 anos. É por isso que a temporada de concertos clássicos recebe o nome Sheffler Música, Com este importante projeto, Sorocaba se tornou uma grande vitrine dos músicos e da música clássica brasileira. Sheffler Música foi criado, desenvolvido e produzido pela MDA International. Com grupos de formações camerísticas, recitais, orquestra de câmara, coral e muito mais, a programação do Sheffler Música valoriza a variedade do repertório clássico. Com concertos de música clássica tradicional, música barroca contemporânea e brasileira. A música de câmara, base da temporada Sheffler Música, é feita para grupos menores do que uma grande orquestra, com maior facilidade de adaptação aos espaços e a diferentes programações. A música de câmara une a ideia de trabalho em conjunto, que é a base de uma orquestra, a exigência de músicos capazes de tocar como solistas. Pessoas de todas as idades acompanham a temporada Sheffler Música, incluindo grande quantidade de jovens. Um público que já se tornou fiel e que cresce a cada ano. E ainda, há um enorme potencial de público na cidade e na região a ser explorado. Sheffler Música, a temporada de música de Sorocaba, entende que levar a música clássica a todos é uma obrigação das sociedades que reconhecem na cultura uma chave para uma convivência saudável e rica de sentidos. O projeto conta com o apoio de grandes personalidades da música clássica brasileira, incluindo músicos, compositores, produtores, jornalistas e professores. A temporada Sheffler Música apresenta sempre o melhor do imenso repertório da música clássica, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento cultural do Estado de São Paulo. A temporada Sheffler Música apresenta sempre o melhor do imenso repertório da música clássica. A temporada Sheffler Música apresenta sempre o melhor do imenso repertório da música clássica.